A apresentação que vou ler é sobre a ligação direta entre os programas políticos e os planos econômicos em Timor-Leste. Vou ler a minha apresentação. Os políticos vivem numa política de reprodução de programas nunca feitos públicos. Logo, ficam guardados nas gavetas. O exemplo simples é o plano de urbanização que o GERTI, neste caso, da Universidade Técnica de Lisboa, fez estar guardado só nas gavetas. Asegurando assim o secretismo político. Isto aplica-se no âmbito de interesse partidário e privado, às vezes encontramos os vários interesses no campo político. Por exemplo, na campanha eleitoral, os líderes políticos tentam prestar atenção aos eleitorados com os seus fados de trocas, beijos, entre aspas, e publicitar os produtos do seu partido. Isto é, uma tentativa de construir a confiança e uma verdadeira política de venda do seu programa político com o fim de ganhar mais votos nas eleições. Por isso, parece que não é justo que este fenômeno seja aplicado pelos partidos políticos, pois demonstra como os políticos constroem a sua imagem humilhante, entre aspas, na campanha eleitoral para agradar o público eleitoral. Se eu afirmarmos fortemente com todos os argumentos teóricos, neste caso, é o mapeamento de Norbert Bobbi e John Locke, baseados nas ideias de práticas políticas, formadas em duas grandes opções que parecem fundamentais. Não estou a criticar nenhum partido político ou governo, mas vou fazer um breve exemplo. A primeira é a divisão de poderes, sharing of power, entre o primeiro-ministro e os respectivos ministros. A concepção de sharing of power não trouxe a harmonização econômica ao povo, mas, no contexto mais racional, o sharing of power proporciona a fortuna para os políticos e os agentes econômicos. Isto significa que, mais uma vez, por exemplo, o primeiro-ministro e os respectivos ministros são gozadores do poder acima do suplemento do povo. A segunda é remodelar e retrocar e aumentar o novo departamento ministerial e um abuso do poder na sociedade contemporânea. Isto acontece na África, na Ásia, no Cá, por exemplo, em Timor-Leste, Camboja e Laos. Entretanto, remodelar ou aumentar o novo gabinete ministerial parece ser injusto quando continua a deter uma escolha sem fundamentar o fenômeno turbulento sucedido no orgão do Estado ou do governo, que talvez as exigências são geridas por pessoas do partido político, cuja maioria só procura dar sucessão dos políticos ou agentes econômicos ou o seu elite político ou o seu partido político. Além disso, a opção contra este argumento político, segundo o ponto de vista ideológico, é aumentar o orçamento do Estado acompanhado pelo aumento do novo gabinete ministerial. Talvez isso não ajude a encontrar uma solução justa e, em termos de desenvolvimento, não focaliza tanto o plano de Bullying Development e, ao contrário, é uma desastrosa para a nação. Neste contexto, referimos três problemas mais sérios no panorama de desenvolvimento político e econômico em Timor-Leste. Primeiro, a parte da minha observação, o governo preocupa-se demasiadamente com o interesse partidário, menosprezando o interesse nacional, deixando o programa de desenvolvimento em segundo plano. Segundo, a não aceitação da cooperação política pela remodelação estrutural do governo pode levar à desacreditação por parte da população. Assim, o povo, com todo o seu direito, reclama a assunção da responsabilidade por parte do governo, exigindo uma política de distribuição equitativa dos bens públicos para uma sociedade mais justa. E, por último, a rejeição da política consultativa por parte do executivo, representantes do povo, judicativo e da presidência, pode gerir uma série de conflitos entre os órgãos em questão. A não aceitação da política consultativa surge quando os políticos dispensam a voz do povo. Para que isto não aconteça, a política cooperativa deve ser vista como um fenômeno obrigatório tendo a participação activa dos cidadãos comuns. Se inquirirmos sobre a justiça social em Timor-Leste, devemos pensar e questionar os diversos fenômenos que implicam a existência do poder jurídico. Em termos éticos e jurídicos, serão os políticos respeitadores da justiça? No contexto do Estado-Nação Timor-Leste, esta questão encontra-se em aberto. Sendo assim, é necessário salientar que o Estado-Nação, ao definir o domínio, os procedimentos e o objeto da cidadania, perdeu boa parte do seu poder, abalado pela dinâmica dos fluxos partidários globais e pelas redes de riqueza, informação e poder transorganizacionais. Enquanto uma componente essencial da crise da legitimidade consiste na incapacidade do Estado cumprir os seus compromissos como Estado-providência, dada a integração da produção e do consumo num sistema globalmente independente e aos respectivos processos de reestruturação do modelo político-econômico, que talvez no desejo de possuir riqueza como motivação humana por excelência, baseada na construção do conceito de homem econômico-racional. Se pensarmos na sociedade mais justa, sabemos que uma sociedade é uma associação de pessoas e nas suas relações sociais seguem e reconhecem algumas regras de conduta como sendo indicativas e na sua maioria agem, de acordo com critérios fundamentais, que geram um sistema de cooperação concebido para fomentar o bem dos que nele participam. Para este efeito, teremos em conta que a sociedade como mega-família, constituída por povos e comunidades economicamente organizadas, que entrega ao Estado-nação a tarefa de prover a sua organização em instituições públicas, a gestão das suas necessidades e a sua própria organização política. Como sustenta o jurista John Rawls, é necessário, cito, é necessário um conjunto de princípios que permitam optar por entre as diversas formas de ordenação social que determinam esta divisão dos benefícios, bem como obter um acordo sobre a repartição adequada dos mesmos, estes princípios são os da justiça social, são eles que fornecem um critório para a atribuição de direitos e deveres nas instituições básicas da sociedade e definem a distribuição adequada dos encargos e benefícios da cooperação social. Deste modo, podemos dizer que a sociedade, todavia, é o centro depositário da liberdade. A liberdade da sociedade requer justiça e estabelece os limites da autoridade política do Estado. Por isso, também a política passa a ser função da sociedade. A paz e a sociedade justa é um tema relevante que transcede a significativa para todos os órgãos do Estado-nação, pois as questões que dizem respeito à política de paz e de sociedade justa não se podem prescindir. Por consequência, do conhecimento e do debate no seio das elites políticas, mas, sobretudo, a participação ativa de toda a população que se encontra no território independente e soberano. Essencialmente, das estratégias de manutenção da ordem pública e de proteção dos direitos fundamentais do Estado-nação. No caso de Timor-Leste, há necessidade de haver um debate intenso e intensivo com todos os atores sociais sobre todas as questões que dizem respeito à defesa da liberdade, da paz e da sustentabilidade econômica e a formação da sociedade justa. Finalizando, nós não podemos pensar a paz enquanto estamos a viver num ambiente tranquilo. Quer dizer que podemos pensar a paz, mas só reforçá-la para responder às necessidades básicas que englobam o esforço de sustentabilidade econômica da população, a manutenção da segurança pública e o respeito pela independência do órgão jurídico do Estado. Em suma, estas categorias também podem formar a sociedade justa conforme a lei da estratificação social sustentada pela tolerância e pela hospitalidade, com fundamentos da sociedade justa. Isto é, a principal receita da nossa humanidade para produzir efeitos do senso comum com o fim de aprofundar a ação humanística e reforçar os valores de recrutimento do outro. Obrigado. 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 Obrigado.